decodificando a paleografia do algarismo de valor 10, escrita pelo Frei Luca Pacioli, que viveu na Itália entre 1455 e 1517. Nesta imagem recortada da tabuada podemos ver a paleografia dos algarismos 1, 2, 3 e 4, e também dos algarismos 5, 6, 7, 8, 9, e a paleografia do valor 10, que naquela época ainda era representada por apenas um círculo. Então esta é a paleografia da notação de valor 10. A paleografia do valor 10 vezes 10 é igual a 100. O valor 9 vezes 9 é igual a 81. O valor 8 vezes 8 é igual a 64. O valor 7 vezes 7 é igual a 49. O valor 6 vezes 6 é igual a 36. O valor 5 vezes 5 é igual a 25. O valor 4 vezes 4 é 16. O valor 3 vezes 3 é igual a 9. O valor 2 vezes 2 é igual a 4. O valor 1 vezes 1 é igual a 1. Portanto, esta é a paleografia do algarismo de valor 10 que foi representada, a partir da notação do valor correspondente, no pequeno ábaco de Alcorismi.